Olá galera do YouTube, trouxe hoje aqui uma proposta diferente. Hoje a receita aqui vai desviar um pouco do meu foco oriental, né? É que é um negócio tão importante que eu quero mostrar pra vocês, que isso aqui é uma coisa top. Essa receita eu aprendi ela pra minha tia, minha filha da tia Lusa. Ela me ensinou isso aqui na Paraíba quando eu fui, né? Pra viajar lá. E teve duas coisas boas que ela deixou pra mim. E era essa, foi essa receita e foi a filha dela. Essa aqui é nesse trabalho, né? Pra fazer, Lúcio? Vamos lá. E pra essa receita eu vou fazer aqui três medidas, mas eu vou te passar uma medida, que são... Uma medida, três colheres de margarina, três ovos, três xícaras de mandioca ralada, que são essas xícaras aqui, ó, são 200 ml, então eu vou... Essa é a medida que eu vou fazer, né? E vai, duas xícaras de açúcar, uma de farinha de trigo Dona Benta, Essa farinha já é com fermento, é farinha muito boa, que é a que eu indico mesmo pra essa receita. E se você não achar essa daqui, se pegar uma normal, você vai tomar uma colherzinha sobre um bezerro de fermento, né? Aí tem... Uma xícara de leite, uma de leite de coco, 50 gramas de coco ralado, né? Que você pode vaiar com a marca que você quiser aí. E é isso, vamos começar a fazer. Pra isso eu vou usar liquidificador, um ralo que eu trouxe lá do Nordeste Artesanal, feito na mão, e essa forma aqui, pra três medidas. Ok? Vamos começar. Aqui você escolhe o ralo na parede, pra ele ter firmeza, ó, aí você vai, ó, com uma idiota. Detalhe, não tentem ralar no liquidificador, porque senão ela vai ficar em pedaços, não vai ficar legal. Depois que você ralar, você bota no liquidificador, vai misturar todos os ingredientes. Tudo ralado já aqui, agora eu vou ter que espremer essa goma aqui, ó, essa massa ralada. Vou pegar aqui um pano limpo, que a gente usa só pra isso. Vou botar aqui a massa. Vai espremer, se não espremer assim ela vai vazar entre os dedos e é bom o paninho. Você pega aqui, ó, você gira aqui, ó, e aperta. Tá bom aqui, ó, você tira só o excesso de água, porque ele tem muito amido na água e também, e senão fica aquela, se você não tirar o amido e um pouco da água, vai ficar igual uma, um pudim. Então você tem que deixar assim, ó, mais ou menos seca. Você mistura com os ingredientes, fica legal. Já espremei aqui a massa da mandioca, ó, tá aqui. Aqui eu peguei a água que sobrou, né, que vai ter um amido embaixo, vou derramar aqui, ó. Isso daqui não se desperdicia nada, eu vou tirar a goma, tá aqui no fundo. Já junto uma goma aqui, ó. Isso daqui, eu tenho uma goma aqui desidratada já, uma seca, vou misturar com essa, com esse líquido aqui que sobrou, isso vai ficar uma tapioca das, mais, ó, ok? Ó, você pode ir botando aqui, ó, três ovos. Aqui a boa medida. Agora eu vou botar três colheres de manteiga. Bota cinco, ele errado, assim, não tem que botar muita manteiga. Agora vamos botar o leite aqui, ó, vou botar o açúcar, vai, duas cicadas de açúcar. Agora vamos botar aqui, é, uma xícara de cada um. Tem um leite de coco, já agitei antes de abrir. Esse leite de coco é muito bom, que legal, a consistência dele. Da hora. Bem cremoso. Uma xícara cheia. E uma xícara cheia de leite, já agitei também. Que são duzentos ml em cada xícara, mais ou menos, a quantidade dela, na medida. Bora, vou botar aqui o coco. Cinquenta gramas de coco. Vamos pro telho trabalhar. Agora vamos botar três xícaras de, da massa da mandioca. Saldando a mandioca, né? Tem que ser gente. Uma. Duas. Três. Só isso, né? Uma xícara, e esse que é sempre. Ainda bem que tem aqui, minha assistente aqui, minha câmera gal. Que não deixou eu esquecer da farinha de pico. Ó. Farinha aqui do noventa, com fermento, para... Bota já para fazer qualquer coisa, né? Uma xícara dessa. Vou botar. Uma cheia. E você, ficar retinho aqui. Pronto. E agora vamos bater. O de pico de ciclador, né? Aqui, ó. A gente vai agitando aqui, ó. Pra misturar. Eles vão bater muito. Aí você bate menos um minuto. Porque, senão, fica muito mole. Não pode bater muito, ó. Aí você vem aqui. Eu vou fazer três medidas, e eu vou botar isso aqui. Olha a consistência que tem que ficar, ó. Da massa de bolo. Pra você misturar bem aqui com a colher, pra ficar misturadinho. Vou botar aqui umas... 800 gramas de açúcar, só pra... Mas eu vou usar o que precisar. Derrete aqui o caramelo. Botar aqui um... Água fêmea. Uma xícara... Uma xícara... Vou botar uma xícara toda, não. Vou botar uma... Uma meia xícara de água. Água morna. De água morna. Vou fazer um... Agora a forma tá aquecida também. Pra não colar o caramelo. Vou virar esse daqui. E vou espalhar bem. Vou botar tudo não, porque... Acho que é demais. Já espalhei o caramelo. A massa tá aqui pronta. Dá uma mexidinha nela aqui de leve. E vamos botar aqui. E virar a massa. E depois vou espalhar mais o caramelo agora. Quando ele vai subir até as bordas. Pronto. Agora tá... Retinha a massa. Agora vou levar o forno agora. O forno tá aquecido. Ele vai a ser mais ou menos umas 3 horas. Com uma temperatura aí de... 180 graus. Vou botar lá aqui dentro. É pesado, hein? Vixe, é o forno. O forno é grande. Agora... Enquanto isso, eu vou preparar aqui uma outra... Outra parte aqui, que é pra outra receita aqui. Só pra mostrar que não pode desferiçar as coisas. Já vou jogar um salzinho aqui. Pra salgar bem aqui, ó. Botar a gosto aqui na mão mesmo. Vou misturar na água pra dissolver. Porque esse sal rosa, ele... É granulado. Então ele... Pra dissolver é mais difícil. Botar um salzinho aqui também. Que eu vou cozinhar aquelas pontinhas de mandioca. Pra... Pra me comer. Enquanto o bolho fica pronto. E aqui eu vou botar, ó. Alguma seca, ó. Essa alguma vinda do Nordeste. Essa alguma é boa, hein? Vou botar aqui. Misturar aqui até... Ficar no ponto da tapioca. E vou usar nessa água da mandioca. Pra ela ficar... Como se fosse alguma frisca. Uma mandioca frisca. Tô peneirando aqui, ó. Pra ficar soltinha. Ficar bem fofinha a tapioca. Ninguém é de ferro, né? Agora... Depois o bolho fica pronto. Eu vou comer aqui uma... Ó. Que coisinha linda, ó. Mandioca frita na manteiga. Hum. Muito bom. A tapioquinha. Que eu fiz. Lanchinho, né? Uma com cafezinho. Muito bom. O bolho tá pronto. Vamos pôr. Nossa senhora. Como tá bonito, hein? É assadinho. Agora eu vou dar um... Virei esse bolho que você tava aqui agora. Vamos ver se deu certo aqui. Bate. Deu certinho. Que bonito, hein? Que bonito, hein? É isso aí. Espero que você tenha gostado do bolo. Um abraço. Valeu pelo fortalecimento aí do canal. Obrigado. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Vem.